Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês trazendo hoje uma excelente notícia está confirmado vai ter auxílio de 600 sim em março já de 2022 o governo vai pagar se você quer saber se você tá na lista de quem vai receber se você quer saber se você não está na lista ainda e como entrar nessa lista eu vou explicar tudo tudo nesse vídeo e outros benefícios mais que você pode receber para aumentar o seu auxílio aí e a partir de março já antes disso eu queria pedir para você só para deixar aquele like posso pedir para você se você chegar no vídeo no final do vídeo não gostar pode retirar pode deixar o dislike não tem problema nenhum mas só para você não esquecer deixar o joinha agora para a gente bater o recorde de joinha e espalhar esse conteúdo para todo mundo que precisa saber para poder ter direito né ao benefício que realmente faz jus afinal tem muita gente recebendo menos do que deveria eu vou mostrar para vocês agora sem mais enrolações quero perguntar para vocês até para gente orientar você que tá nos assistindo agora você já recebeu o auxílio gás tá não importa se foi em janeiro tá ou se saiu atrasado aí para você você já recebeu o auxílio gás deixa aí nos comentários que a gente quer saber até para poder poder fazer novos vídeos para poder orientá-los certo respondeu aí vamos ao que interessa o governo federal definiu enfim as regras e colocou já no sistema o pagamento da inclusão produtiva urbana e rural para quem não sabe esses são benefícios benefícios complementares do programa auxílio brasil que substituiu o bolsa família pessoal tá todo mundo focado nos 400 reais mas não é só 400 reais tá o governo garantiu que você receba 400 reais até o final de 2022 mas existem vários benefícios complementares dentro do auxílio brasil que podem elevar o valor do do seu benefício para cima de 400 reais é isso mesmo tem muita gente que recebe acima de 400 reais já porque porque está com o cad único atualizado tá olha só vou mostrar aqui para vocês os programas eles concedem o valor até de 200 reais a mais por mês aqueles que preencherem os requisitos podem receber o dinheiro a mais além da renda básica do programa que a gente falou que por enquanto até o final de 2022 é de 400 reais para o governo federal são consideradas famílias extremamente pobres aquelas que recebem de 0 a 100 reais por mês tá por indivíduo e já as famílias pobres são aquelas com renda entre 100 100 reais e um centavo a 200 reais e esse limite já foi até alterado para cima o que fez com que muita gente tivesse direito ao benefício do auxílio brasil tá pessoal olha só além disso é necessário ter a inscrição no cad único atualizada é isso que eu quero mostrar aqui para vocês a gente tem um caso prático que foi trazido aí pelo canal do doutor jefinho tá se você não conhece eu indico aí doutor jefinho que já uma requerente aí né uma beneficiária já mostrou para ele que foi lá atualizou o Cade Único é isso mesmo atualizou o Cade Único informou que estava trabalhando e o pagamento de março já está com a previsão de 600 reais ela está recebendo 200 reais a mais para poder aí comprovando que ela está trabalhando inclusive ela relata que ela foi no cras e lá orientaram que ela perderia o benefício e aí ela falou não eu vi o pronunciamento eu acompanho os vídeos aqui e tá escrito lá que eu vou receber 200 reais a mais se eu comprovar que eu estou trabalhando e isso pelo período de dois anos então ela bem orientada atualizou o Cade Único informou que estava trabalhando e tá aí já em março vai receber 600 reais de acordo com as regras o auxílio inclusão produtivo urbano não poderá ser acumulado na família então uma pessoa só pode receber esses 200 reais a mais isso representa de forma simples e direta que apenas uma pessoa por núcleo familiar poderá receber esse tipo de pagamento para ter acesso ao auxílio inclusão produtivo urbana será necessário que o solicitante olha só tenha inscrição no auxílio brasil como que a inscrição no auxílio brasil através do Cade Único tá se você não tem o Cade Único ainda tem que fazer se você tem já tem que manter atualizado e comprovar o vínculo empregatício carteira de trabalho ou você vai comprovar através do extrato que nisso que o nss tem caso já esteja atualizado com as informações da empresa ou contrato de trabalho enfim você vai comprovar ali você tá trabalhando no crás e aí a partir daí o governo via sistema já vai localizar e vai fazer o pagamento a mais do bônus para vocês o governo quer incentivar que as pessoas trabalhem tá e por 24 meses 24 meses vai receber 200 reais a mais e se chegar no final dos 24 meses tiver ainda trabalhando continua com trabalho perde benefício se não continua recebendo o benefício só que volta a 400 reais o valor do benefício como eu falei é 200 reais além disso é importante destacar que a inscrição no auxílio brasil não é feita automaticamente tá precisa tá com a base no Cade Único atualizada para isso beneficiário que vai tentar requerer o programa social precisa ter os registros atualizados junto ao governo federal para o pessoal que é rural também tem olha só aguarde até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês todos os benefícios complementares e como você pode aí turbinar o seu auxílio Brasil para quem é rural esse auxílio é uma forma de bônus disponibilizado para aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial e que tenham agricultores na família portanto é destinado para aquelas pessoas que sobrevivem daquilo que conseguem implantar seja para o consumo ou para a venda o programa será pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único e que moram em estados que firmem parceria com o Ministério da Cidadania para recebimento do benefício o valor também é de 200 reais e é liberado por família e não por pessoa como fazer o cadastro para receber esses benefícios complementares entre as novidades trazidas por esse programa João Roma que é o ministro da cidadania citou o incentivo a busca de emprego né busca no mercado de trabalho e o incentivo a emancipação abre aspas agora quem consegue vaga de carteira assinada não perde mais o benefício mensal o beneficiário passa a ter 200 reais a mais todos os meses nos primeiros dois anos de trabalho uma ressaltou ainda a que a decisão de criar o auxílio gás permitiu mais de 5 milhões de brasileiros em janeiro de 2022 tivessem acesso a esse benefício também faz parte das medidas do governo aí para tentar conter a crise para conseguir receber o auxílio inclusão produtiva rural e urbana é preciso fazer inscrição no CadÚnico e o processo é semelhante ao que era feito no bolso família no auxílio emergencial seguindo a lógica de utilizar os dados do próprio cadastro único o processo também será automatizado para quem não recebia o bolsa família tá pessoal quem não recebeu bolsa família fazendo o CadÚnico já entra na fila que o governo já disse que zerou quero mostrar aqui para vocês que hoje a inscrição do CadÚnico não pode ainda ser feita pela internet muita gente tem essa dúvida então já deixar claro aqui você tem que procurar aí o centro de referência referência em assistência social o famoso CRAS da sua região ele é por prefeitura então vai ser na sua cidade no site do CadÚnico você consegue descobrir descobrir qual é o centro de referência de assistência social o CRAS mais perto da sua casa se você não tiver acesso aí basta você perguntar na sua prefeitura que com certeza eles vão falar todos os benefícios complementares aqui para vocês olha só benefício benefício primeira infância ele paga aí 130 reais e ele contempla famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos então se você teve o nascimento aí de alguma criança o seu núcleo familiar e ainda não informou no CadÚnico informe você vai ter 130 reais a mais benefício composição familiar diferentemente né da estrutura do bolsa da sua família que limitava o benefício aos jovens de 17 anos né até 17 anos será direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos o objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal 65 reais a mais para quem comprovar olha só benefício de superação da linha da extrema pobreza se após receber os benefícios que a gente falou aqui anteriormente o básico e mais esses complementares a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas a um número de integrantes da família então ele vai complementar a sua renda para que você não seja considerado extremamente pobre até o final de 2022 esse benefício não vai fazer muita diferença porque o governo tá pagando 400 reais para todo mundo mas depois ele vai fazer diferença sim auxílio esporte escolar destinado aos estudantes com idade entre 12 e 17 anos incompletos que sejam integrantes de família beneficiárias do auxílio Brasil e que se se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros olha só de mil reais em parcela única ou sem reais mensais olha só que legal basta você informar lá no cad único também bolsa de iniciação científica júnior para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do auxílio Brasil a transferência do valor será feita em 12 parcelas mensais de 100 reais ou mil reais em parcela única e não há número máximo de beneficiários por família olha só que legal esse aqui precisa verificar como faz para comprovar você pode verificar no cras também auxílio criança cidadã direcionado ao responsável por família com criança de 0 a 48 meses incompletos que consiga fonte de renda mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada comprovando isso também você vai ter um acréscimo aí no seu benefício e o valor será pago até a criança completar 48 meses de vida e o limite por núcleo familiar ainda será regulamentado de 200 reais para criança matriculada em período parcial e 300 para criança matriculada em período integral então olha só que interessante pessoal como você pode turbinar e a gente aí já trazendo que em março já tem 600 reais sendo 400 garantido pelo governo e mais 200 para quem começou a trabalhar e aí para quem não começou a trabalhar você tem esses todos esses benefícios que você pode incorporar ao seu auxílio brasil e aí você vai ter uma turbinada no seu benefício pouca gente sabe disso por isso é interessante você compartilhar esse vídeo com todos os grupos que você tem aí familiares que muita gente deixa de receber dinheiro por simplesmente não saber da informação então é isso pessoal com relação ao auxílio inclusão produtiva rural ele é por 36 meses e de 200 reais também o produtivo urbano que a gente falou é para quem comprove vínculo formal de trabalho 200 reais também aí que é esse que já está valendo para março e o benefício compensatório de transição só para concluir aqui esse aqui é para garantir que você não receba menos do que você recebia no bolsa família como esse ano tá pagando 400 reais ele ainda não faz diferença mas o ano que vem vai fazer diferença na vida de muita gente também pessoal regra de emancipação os beneficiários que tiverem aumento de renda per capita e essa nova renda ultrapassa o limite para inclusão no auxílio brasil serão mantidos na folha de pagamento também por mais dois anos muita gente tem medo de perder mas fique tranquilo que tá garantido aí pelo menos dois anos no auxílio brasil mesmo que não cumpra os requisitos pelo menos você que era do bolsa família a família beneficiária que deixar de receber o auxílio brasil por vontade própria ou após esses 24 meses poderá retornar ao programa com prioridade sem enfrentar fila desde que atenda os requisitos de elegibilidade então se você voltar a cumprir os requisitos você volta aí não precisa entrar na fila do auxílio brasil de novo o governo tentando tirar o medo de quem aí tem receio de perder o benefício né para ficar tranquilo para não esconder as informações para poder colocar tudo certinho no card único para que o governo avalie quem tem direito quem não tem e cortar o benefício também de quem não tem direito afinal quem não precisa não pode receber porque tá tirando de outro resumindo é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da informação se ainda for com dúvida pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal não é inscrito ainda inscreva-se agora ative o sininho de notificação que a gente sempre tá aqui para te ajudar um forte abraço muito obrigado pela audiência até o próximo INSS passo a passo e aí